Oi, gente! Que emoção estar falando com essa mulher! Eu estava vendo uma tela azul aqui, eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu estou aqui, eu não caí. Boa tarde, gente! Que honra estar com vocês nesse evento tão importante. Acho que eu tenho que começar me descrevendo, não é isso? Estamos aprendendo. Bom, eu sou a Mariana Xavier, sou uma mulher branca, uma mulher gorda, uma gorda menor, como se costuma dizer. Eu tenho cabelos castanhos escuros na altura dos ombros, estou usando franja, tenho um nariz pequenininho, olhos castanhos, e estou vestindo um top laranja com um kimono estampado, branco, laranja, preto e azul. E atrás de mim tem uma parede de pedra na varanda da minha casa. Arrasou na sua descrição, viu? Estudei, menina! E também tenho que falar do meu sinal de libras, né? Porque me perguntaram se eu tinha e eu ganhei faz uma semana que eu fui batizada pela Renata Rezende, atriz surda, que me deu esse sinal aqui, que é a letrinha M fazendo a minha franjinha. Que demais! Muito especial estar com vocês, Alex, Tabata. Adoraria que esse evento estivesse acontecendo presencialmente. que iria estar aí desde ontem assistindo tudo, porque eu tenho certeza que eu teria aprendido muita coisa. O pouco que eu consegui assistir eu já aprendi pra caramba. Então, muito importante. Parabéns pra vocês pela iniciativa. Extremamente importante, extremamente necessária. Mariana, nós que agradecemos por você disponibilizar o teu tempo, que eu sei que você está na correria. Você é uma grande artista e uma artista completa. Eu vou te dizer que eu torci muito por ti, menina, no Dança dos Famosos, viu? Nossa Senhora, eu fiz muita torcida por você. E, Mariana, você está aqui nesse painel, porque você é uma mulher forte. A gente considera você uma mulher forte e que está nessa busca de equidade por uma sociedade mais inclusiva e diversa. Como é que você, como artista, essa artista, atriz, consegue levar essa mensagem de aceitação de corpo, de se amar e, principalmente, fazer com que outras mulheres como você também tenham essa representatividade em tela e na vida? Bom, nossa, enquanto eu assistia aqui e me preparava pra entrar, tantas coisas me passaram pela cabeça, Alex, de tantas coisas que eu poderia falar. Eu acho assim, já faz alguns anos que eu escolhi, eu costumo dizer que eu escolhi transcender o meu papel de atriz e me mostrar como pessoa. Eu acho que desconstruir preconceitos vai muito do que a Mari Torquato, minha xará maravilhosa, também falou, que é isso da gente perder o pudor, a vergonha de se mostrar como a gente é, com toda a complexidade que a gente tem, porque ninguém é resumido a uma única característica. Existe uma glamourização muito grande desse universo da fama e, enfim, contribuem pra essa glamourização, alimentando esse imaginário de que as pessoas têm uma vida perfeita, que elas não têm problema, que elas acordam maquiadas e de cílios postiços. Ao contrário da minha xará, eu escolhi estar aqui assim, sem maquiagem, porque eu acho que o nosso valor não está nisso. Então, todas as oportunidades que eu tenho de falar sobre isso, que autoestima é você reconhecer o seu valor como conjunto da obra, uma característica que não te define. Da mesma forma que as pessoas que estão aqui participando desse congresso não se definem pela deficiência que elas possuem. Eu também sou uma mulher gorda, mas eu sou muitas outras coisas. Esse não é um termo que me defina. E eu acho que é isso que a gente tem que entender. A gente tem que admirar a pessoa que a gente é, a história que a gente tem. O nosso corpo carrega a nossa história. As marcas que o nosso corpo tem são as marcas do que a gente viveu, coisas que a gente escolheu e coisas que nós não escolhemos, mas que nos atravessaram de alguma maneira. É muito importante a gente ter essa consciência de que o nosso corpo é só uma pequena parte do que a gente é. A parte mais mutável, a parte mais perecível. Então, se a gente bota toda a nossa expectativa de valor nesse corpo tido como perfeito, a gente está fadado ao fracasso, porque é isso, o nosso corpo muda, as circunstâncias da vida que nos atravessam fazem o nosso corpo mudar. Eu acho que ser uma mulher forte é também falar sobre essas vulnerabilidades, é também falar sobre o lado feio, que não tem nada de feio, mas que por muita gente é visto como ah, eu não posso falar. eu não posso dizer que eu estou triste, eu não posso mostrar que eu tenho uma mancha na minha pele, eu não posso mostrar a dobra na minha barriga. Eu acho que a mesma vulnerabilidade que nos expõe, ela nos liberta. Porque eu acho que quando a gente para de ficar sustentando essa narrativa dessa perfeição que não existe, a gente passa a aproveitar melhor a jornada, sabe? Mariana, Mariana, você falou sobre essa tal perfeição que muitas vezes é romantizada na vida de um artista e nas próprias redes sociais. E você, sendo uma artista, com certeza, você transita por esse ambiente que fomenta muito a busca pela perfeição, de ser o melhor ator, de ter o corpo melhor. E aí a gente questiona que perfeição é essa, né? A perfeição é uma utopia, o que vem depois da perfeição. Não é mesmo? É, a gente vive já e não é de agora, né? Eu acho que com as redes sociais talvez isso tenha ficado mais forte, mas a gente vem ao longo da história tendo esses padrões de perfeição sendo estabelecidos e mudando e ficando cada vez mais inatingíveis, cada vez mais inalcançáveis, fazendo as pessoas ficarem cada vez mais frustradas, cada vez mais insatisfeitas, né? É extremamente perigoso isso, porque a gente está vendo todo mundo ficar com a mesma cara, todo mundo ficar com o mesmo corpo. A gente, por toda uma questão cultural, tem uma série de coisas que a gente aprendeu a ver como defeitos, né? E eu acredito que as pessoas com deficiência, elas sentem isso ainda de forma muito mais forte do que eu, Por tudo que existe, por todas as limitações sociais mesmo, de acesso, enfim. E aí a gente ficou acreditando nessa coisa de se sentir inadequado, quando na verdade eu acho que o que a gente tem de diferente que a gente viu como defeito é justamente o que nos torna únicos e especiais. Total. Você falou de liberdade, né, Mariana? Quantas pessoas com deficiência não saem de casa por vergonha dos seus corpos? Por não ver seus corpos representados nas revistas, nos programas de TV, de forma positiva, né? Quando se vê representada com aquela musiquinha triste de fundo para a tiazinha chorar no sofá, né? Então a pessoa tem vergonha de sair na rua. Sim, porque não se vê, é retratado como quase uma aberração da natureza, você não pode ser assim, ou então acaba tendo essa cobrança do... que vocês já falaram aqui sobre a ser o exemplo de superação. Cara, vocês não querem ser exemplo de nada, vocês querem viver simplesmente, né? Da mesma forma que eu também não quero ter esse peso de, ai, porque você... Porque eu queria ter a sua autoestima. As pessoas acham que a minha autoestima é algo inabalável, as pessoas acham que a autoestima é uma pílula que você toma e no dia seguinte seus problemas acabaram. É uma coisa mágica que depois que você toma ela, você, a partir dali, você passa a se amar incondicionalmente, não querer mudar mais nada no seu corpo, na sua personalidade, na sua vida. E não é nada disso. Da mesma forma que é esse processo de desconstrução dos nossos preconceitos e de... e de aprendizado, em relação às diferenças, o processo de autoestima também é assim. Ele é eterno, ele é diário, é um compromisso diário com você. E vai ter dia que você vai acordar, botar um trapo em cima do corpo e se sentir a melhor pessoa do mundo, a mais linda, a mais sexy, a mais poderosa. Vai ter dia que você vai vestir seu armário inteiro e a única vontade que você tem é de apagar a luz, sentar e chorar e não ir pra lugar nenhum. Isso é normal. Sabe? Então eu faço muita questão de falar sobre isso com as pessoas, de falar, olha, vocês aí que olham pra minha vida e pensam, ai, nossa, mas ela é famosa, ela tem dinheiro, ela não sei o quê. Isso não quer dizer que eu não tenha dias ruins, isso não quer dizer que eu não tenha um transtorno de ansiedade que precisa de tratamento e tudo bem. A gente precisa falar sobre as coisas. a gente precisa normalizar essas coisas, normalizar essas presenças. Quando você fala, Tabata, sobre não ver esses, né, as pessoas, muitas pessoas com deficiência que não saem de casa porque tem vergonha, não tem estímulo mesmo pra isso. E quanto menos a gente vê essas pessoas, mais a gente acha estranho. se essas pessoas não ocuparem os espaços, a gente vai continuar sem saber como lidar com essas diferenças. Eu dou um exemplo que pode parecer bobo, mas assim, eu e as minhas analogias malucas, né, eu tenho um melasma enorme aqui na minha testa, né, que eu vivo mostrando e eu falo, ai, como é que você consegue mostrar o seu melasma e tal. Agora que eu tô de franja, o melasma fica, o tempo quase todo, todo coberto. E aí, com isso, quando eu olho pra ele, às vezes ele me incomoda mais do que ele me incomodava antes, porque eu me desacostumei a ver. E isso vale pra todas as diferenças da vida. Se a gente não está acostumado a ver, se a gente não está acostumado a conviver com essas pessoas nos espaços públicos e tal, a gente estranha, a gente não sabe como lidar. Então, assim, é muito importante que a gente continue lutando pra que esses espaços sejam ocupados de forma diversa. E a gente está falando de espaço físico e de espaço virtual. Eu acabei de entrar no Instagram do Alex e saí seguindo todo mundo que participou desse congresso. porque eu preciso, eu quero aprender, sabe? Eu preciso ver como, normalizar, ver como é que essas pessoas se comportam, quais são os desafios que elas têm. Só assim a gente consegue aprender. Então, a gente tem que desacostumar a não ver. Perfeito. E acostumar a ver, né, Mariana? E como essa ideia torta de perfeição desumaniza a existência de outras pessoas. Nós precisamos nos questionar sobre isso. No momento em que você busca a perfeição, pensar que essa perfeição, primeiro, ela não existe, né, Tabata? Isso é ilusão. Total. E segundo o quê? Há pessoas que nunca vão chegar em corpos que se acham, que se dizem corpos atraentes assim. Porque isso é uma utopia, certo? E o que atrai um, não atrai outro. Perfeito. São seres humanos diferentes, não é mesmo? E às vezes a pessoa tenta tanto, 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 tanto se plastificar e aí quando chega lá percebe que não era nada disso. O vazio, né, que fica. Não era nada disso. Então, eu posso ficar bem com a minha canela fina, com a minha pancinha de cadeirante, que por mais que eu malhe e não some essa pochetinha, eu estou feliz, está tudo certo. É isso aí. Mari, essa tua forma muito sensível. é não deixar de viver por causa disso, né, gente? Exato. Existe também um conceito muito romantizado do amar o seu corpo. Muito, pô. Eu falo, tem um vídeo aqui no YouTube, no meu canal, eu quero convidar todo mundo que está assistindo para dar uma olhada depois, que é o tour pelo meu corpo. E lá eu falo sobre as coisas do meu corpo que me incomodam e tal, mas assim, não me incomodam ao ponto de eu deixar de viver. eu não gosto da minha barriga, mas eu não vou deixar de botar um biquíni por causa dela. É esse o ponto. É ser bem resolvido. Eu acho que é você ter consciência das suas características, dos seus desafios e aprender a conviver com eles, mudar o que dá para mudar, o que você acha que vale a pena mudar de uma maneira saudável e tal. E o resto é você aprender a conviver, saber que essa, você pode ter certeza que até aquela musa fitness que você olha lá que você fala, nossa, que corpo perfeito. Ela está se olhando no espelho e tem alguma coisa que ela não está satisfeita. Que demais. Mariana, eu vi uma entrevista tua com a Joyce Bert, queria mandar um super beijo para essa mulher maravilhosa que é a Joyce, que não conseguiu estar no Congresso por um compromisso de última hora. E a gente aprendeu muito sobre esse empoderamento. E eu vejo que você, além de uma artista, porque as pessoas que te conhecem aqui te conhecem muito pelas novelas, pelo que você faz. E aqui você está falando de algo muito necessário. A Mariana como pessoa, como ser humano. Como é que você avalia o nosso futuro? O que a gente está trazendo aqui no Genética Não É Destino? Que futuro você espera para as próximas gerações? Você como uma mulher forte em busca de equidade para um mundo mais inclusivo e diverso? Eu acho que a gente está tendo progressos consideráveis. Eu acho que, apesar de retrocessos terríveis em muitas áreas, eu prefiro olhar para o que a gente caminhou, para o que a gente ganhou, para o que a gente conquistou de bom. Eu acho que tem muita gente criando coragem para se expor, para falar das suas questões, para trazer, cavar seu lugar ao sol. e eu acho que a gente tem muito ainda a fazer, mas a gente está em um caminho muito bom. E eu acho que a gente tem que entender que todos nós somos influenciadores. Eu costumo dizer muito isso, porque às vezes a gente fica se guiando só pelo que eu tenho poucos seguidores, mas fulano pode fazer alguma coisa, porque ele tem milhões de seguidores, eu não. Todos nós somos influenciadores em maior ou menor escala. As pessoas que estão ao seu redor, os seus amigos, a sua família, as pessoas do seu trabalho, elas se impactam pelo que você diz, elas se impactam pelo que você faz. E ninguém está dizendo que você tem que viver em função de agradar essas pessoas. Não, eu não estou falando disso, eu estou falando que a sua voz, ainda que pareça que está sendo ouvida por pouca gente, ela vai ecoar, ela vai reverberando. Então, assim, é desses pequenos movimentos, é de estar na sua família e retrimir uma piada capacitista, uma piada machista, uma piada gordofóbica, é desses pequenos movimentos que a gente consegue fazer uma grande transformação, porque às vezes a gente irá lá longe e a gente não para para pensar que para chegar lá longe a gente precisa dar o primeiro próximo passo e o primeiro próximo passo às vezes está muito próximo da gente e a gente subestima as oportunidades, assim, outro dia o Diego, o Diego, meu namorado, tem uma irmã com deficiência, cadeirante, Camila, coisa mais linda, e ele um dia estava num carro desse de aplicativo batendo um papo bacana com o motorista e aí o motorista comentando que trabalhou como motorista para uma pessoa para um cadeirante não sei o que e aí ele falou para um deficiente aí o Diego falou cara, eu quase não falei mas eu decidi falar e o Diego parou e falou cara, posso te dar um toque? Olha, a gente não fala mais deficiente não, a gente fala pessoa com deficiência porque antes da deficiência existe uma pessoa, existe uma humanidade, um ser humano que precisa ser respeitado, a deficiência é só uma das características, ele ficou tão feliz de que o cara recebeu tão bem, então é isso, sabe, às vezes nas pequenas coisas a gente vai fazendo uma grande mudança, eu acredito muito nisso, eu acredito muito na gente ter consciência dos nossos privilégios, porque como a Maritor Quarto falou, dentro do recorte de cada pessoa a gente é privado de algumas coisas e tem privilégios sob outros aspectos, mas eu acredito muito na gente ter consciência e fazer dos nossos espaços de privilégio um lugar de luta para aquelas pessoas que não tem privilégio nenhum, sabe? Nossa, Mariana, é tão bom te ouvir, é tão bom te ter como aliada, porque aqui somos, né, pessoas com deficiência e aliados, e você é uma aliada, que legal. Eu tô assim. Eu tô muito pra aprender, muito, muito, eu reconheço enormemente a minha ignorância em vários aspectos e eu acho que isso é fundamental, a gente tirar também a palavra ignorância desse lugar distorcido que as pessoas estão usando, é, como se a ignorância não se afastar, Mariana? Ignorar é desconhecer. Perfeito. E a gente só melhora se a gente só falar eu não sei, eu não sei, eu quero aprender. Vamos aprender. Exato. É por isso que sabe, o já sei, tem um amigo meu que fala assim, o já sei é uma janela fechada pro mundo, o eu não sei é uma janela aberta, quando você diz eu não sei e se bota no lugar de querer aprender, tudo muda. eu acho que por isso que a gente está extremamente assim tocado com a tua fala, realmente eu estou surpreso com todo o conhecimento que você trouxe, porque você é uma pessoa muito humilde, em desconstrução e a gente quer agradecer imensamente por você estar aqui com a gente, se desconstruindo, construindo também. Muito obrigado, Mari. Eu queria que tu deixasse uma mensagem pra milhares de fãs, pra também quem está acompanhando a gente aqui em tempo real no congresso, as pessoas que te admiram e que também te veem como uma referência, porque eu sei que influenciar pelo bem como você faz não tem erro. Muito obrigada, estou muito feliz, muito emocionada mesmo de estar aqui, tomara que eu possa estar com vocês no ano que vem, de preferência presencialmente, acompanhando todas as conversas, porque eu vou querer aprender. Quero agradecer muito pelo carinho, eu vi várias mensagens muito carinhosas aqui no chat e eu só quero dizer pras pessoas, cara, aproveitem a jornada que é a vida, sabe? Tenham consciência, assim, de que ela é difícil em vários aspectos, ela é desafiadora, mas, assim, é muito bom, é muito libertador a gente ver sentido na nossa própria existência. Então, é isso, olhem com carinho pra jornada de vocês, pra onde vocês chegaram, e acreditem que todos nós podemos e merecemos um mundo muito melhor. Obrigado.